Música Salve amiga, salve amigo ligado no canal a mil por hora com o Rodrigo Matar Estamos de volta com vídeos inéditos porque temos assunto quente nesta quarta-feira Como não podia deixar de ser, a gente não pode deixar de falar da Fórmula 1 E olha, já tem campeonato decidido né, Max Verstappen já venceu o título de piloto Já falamos sobre isso, a Red Bull foi campeã no último final de semana do Grande Prêmio de Austin Aliás, eu quero fazer um agradecimento aqui em público especial para duas pessoas Para o Odinei Edson e também para a Alessandra Alves Que me proporcionaram a oportunidade de fazer a minha estreia no microfone da Band News FM Como comentarista convidado da transmissão do último domingo do Grande Prêmio dos Estados Unidos Na companhia também do Fábio Seixas Um timaço, confesso que sempre quis fazer parte daquelas transmissões Eu pensava assim, um dia ainda vai chegar a minha vez E a minha vez chegou quando menos eu imaginava Eu estava em Brasília para uma série de palestras, para alguns eventos Um pouquinho de férias também Dá uma desanoviada dos problemas que sempre existem na vida da gente E também uma descansada antes da segunda viagem para o Brasileiro de Carte A segunda perna que vai ser agora em Jopessoa, na Paraíba E aí, pintou essa oportunidade de poder compartilhar Do conhecimento que este que vos fala traz a cada momento Já há 19 anos dentro de carreira Não são 19 meses nem 19 dias, são 19 anos Então eu venho ao público agradecer demais a Alessandra e ao Odinei pelo convite Foi muito legal a experiência, foi muito bom Espero um dia poder voltar a contribuir para essas transmissões da Fórmula 1 E falando na categoria máxima, um dos segredos mais mal guardados dos últimos anos Foi revelado nesta quarta-feira A Audi absorverá a Sauber Pois é, vocês estão surpresos? Eu nunca Até porque o construtor linkado ao Volkswagen Autogrupo Que entra na categoria máxima em 2026 por conta do novo regulamento técnico Já tinha dado mostras de que absorveria uma das estruturas existentes na Fórmula 1 E quais eram as estruturas independentes que ela poderia absorver A Alfa Tauri? É, poderia De repente comprar a sede italiana da Red Bull A filial da Red Bull E aí tornar a equipe número 1 dos quatro argólicos Já que a Porsche não será mais uma parceira da Red Bull Que chegou a ser também cogitado Que a Volkswagen comprasse ações da Red Bull E essa negociação miou Não avançou, não foi pra frente Até por causa de uma das personagens que nos deixou Na última semana Que foi o Dietrich Mateshitz O dono da Red Bull Morreu aos 78 anos E ele teria sido um dos corresponsáveis Pelo fato de que a Porsche e a Red Bull Não se entenderam No âmbito da parceria tecnológica Que se esperava que acontecesse Inclusive tinha o acordo feito As cartas já estavam postas na mesa O contrato estava por assinarem De uma hora pra outra A situação não se resolveu Agora A situação da Audi e da Sauber Acabou resolvida Rapidamente até Considerando que A Alfa Romeo ainda é Parceira da Sauber Por pelo menos mais essa temporada Termina esse campeonato Daqui a três corridas Teremos o de 23 e aí acaba A Sauber deve fazer um ano de transição Dois anos na verdade Com um outro motor Provavelmente vai ser Sauber Ferrari Até porque o motor da Alfa Romeo É um motor Ferrari Mas em 2026 Se estabelece a base Audi Sauber Na verdade a Sauber Ela tem só do Peter Sauber o nome Porque é uma criação dele Hoje ela é comandada Pelo Frederic Vasseur Que por muito tempo Foi o cabeça da Arte Grand Prix Uma das grandes organizações De equipes de base Do automobilismo mundial O Fórmula 3 O Fórmula 2 De Gran Turismo Que fez também Esporte Protótipo Ela foi responsável Pelo running Da SMP Racing No Fiauque Por duas temporadas Do BR-01 Que era um projeto Da Dallara Mas a Sauber Ela já há muito tempo Ela é Uma sub-equipe Da Ferrari E também foi a equipe Que a BMW Ou BMW Escolheu para ser O seu time oficial de fábrica Depois por muitos anos A Sauber Seguiu com os motores Ferrari E depois Tornou-se a Alfa Romeo Na verdade A parceria entre a Sauber e a Ferrari Ela começa lá pelos anos 90 Quando a equipe recebe motores De um ano após De um ano antes na verdade Por exemplo Acho que começou em 97 Essa parceria Ela recebeu os propulsores De 96 da Ferrari E encaixava de certa forma Aqui a colar Alguns nomes Vinculados ao construtor italiano Casos do Nicola Larini Do Gianni Mobidelli Do Felipe Massa Do Giancarlo Fisichella Então foram nomes que Estiveram intimamente ligados Ao construtor de Maranello Nem tanto assim Também Mas o Massa Foi piloto da Ferrari Fisichella Até por um curto período E até melancólico Quando ele guiou Para a equipe italiana Depois ele foi guiar No Endurance E guia até hoje Modelos da Ferrari Mas aí A Volkswagen Vai garantir Vai fincar pé Na Fórmula 1 Absorvendo O que já foi A Sauber Mercedes Do que já foi A Sauber Ferrari O que já foi A Sauber Cosworth O que já O que é a Alfa Romeo Será a equipe Audi Acho que só a Audi mesmo Sauber Pode esquecer E dentro dessa filosofia Da sustentabilidade A Volkswagen Abarca Três campeonatos De grande importância A Fórmula 1 O Campeonato Mundial de Endurance Onde ela não sai da sua gênese A Porsche tem uma gênese Muito grande Nas competições de endurance E continuará por ela Dentro dessa nova premissa De regulamento técnico Já a partir de 2023 Com o IMSA E com o EC É bom lembrar E também Na Fórmula E A Volkswagen Permanecerá com a Porsche Em busca da questão Da sustentabilidade A sustentabilidade O compromisso Com todas essas premissas É um mote Para que a Volkswagen Para que a Audi Para que a Porsche Estejam No radar Das grandes categorias Do automobilismo internacional Fora o Rally Dakar Onde a Audi Participa com Um modelo elétrico Com um Jeep Com motor elétrico Com motor a combustão Também Mas é um híbrido Com motor a combustão Do DTM Mas todo o sistema Híbrido Que a Audi Passou anos desenvolvendo Anos aperfeiçoando Com o seu carro O E-Tron 4 Do EC E também Com os monopostos Da Fórmula E Então a Audi Tem essa tecnologia Tem essa expertise E certamente Também vai aplicar Muito dela Na Fórmula 1 Dentro do novo regulamento Que também congrega Os motores híbridos Que terá também A hibridização E também Os motores a combustão Que serão Movidos a Combustíveis sustentáveis Combustíveis sintéticos Com o maior compromisso Ecológico Com uma tentativa De fazer Uma Fórmula 1 Compromissada Comprometida Com a ecologia Com o bem-estar Do ser humano Emissão zero De carbono É tudo isso Que a gente sabe Que a Volkswagen Pretende E foi graças A toda essa luta Que a gente viu Depois de tanto tempo De tanta especulação A Volkswagen Na Fórmula 1 Então a gente Então a gente não podia Deixar de falar Desse anúncio oficial Que foi feito Nesta Quarta-feira Na manhã Do hemisfério Do hemisfério norte Na Europa E para nós Aqui no Brasil Bem já de madrugadinha Tipo 6, 7 horas da manhã Eu já estava Em rede social Porque a gente tem Acordado cedo E dormido muito mal Por conta da ansiedade Por conta de uma série De situações E aí Dá lá aquela Guglada Aquela Zapiada E aí está lá Audi pega a Sauber Audi pega a Sauber Audi pega a Sauber Audi pega a Sauber Isto posto Logicamente Que fica Impossível Não falar Dessa novidade Para a temporada 2026 Lembrando que A entrada da Audi É só para daqui A pouco Mais de 3 anos Ela não começa Tão imediatamente Claro A pesquisa O desenvolvimento Os testes Vão começar Antes E aí vamos ver Quem é que a Audi Vai acabar elegendo Para essa nova Organização Ela vai precisar De gente boa Ela vai precisar De talento Ela vai precisar De pilotos Que tenham Um know-how Que tenham feedback Que saibam Desenvolver Carro de corrida Que principalmente Você tem que entregar Um carro pronto Um projeto Que dê certo De saída A médio e longo prazo Talvez Não esperemos Que a Audi Seja de cara Muito competitiva Porém Como se trata De uma transição De regulamento Se um fabricante Já entrega A receita certa Se o carro Já vem bem Feitinho E se não tem Problema De desenvolvimento De aerodinâmica Se não precisará Gastar os tokens E principalmente Não estourar O teto de gastos Né Dona Red Bull Que coisa lamentável Então se não fizer isso É meio Caminhandado Para o sucesso Então a gente Tá aqui Numa expectativa Muito grande Para ver O que a Audi O que a Volkswagen Farão Com a Fórmula 1 A partir de 2026 Quanto a poste Que a gente sabe Que não aconteceu Esse acordo Com a Red Bull Há duas opções No horizonte Uma é Comprar Uma metade Da Williams O que não é impossível De acontecer Até porque O Liberty Media Já tá ficando o pé Com o grupo Dorilton Para encaixar Um piloto dos Estados Unidos Que é o Logan Sargent Nada impediria Que o Liberty Media Também influenciasse Que a Porsche Mexesse os seus pauzinhos E aí tivéssemos Uma Williams Porsche Em 2026 O que fortaleceria Uma das equipes Mais tradicionais Da Fórmula 1 E uma das últimas Garagistas Dos anos 60 e 70 Só sobraram Elia McLaren Daquelas equipes Que se beneficiaram Muito dos motores Cosworth Nos anos 70 Para crescer Dentro da Fórmula 1 Contra As fábricas E hoje As fábricas estão Voltando Você tá vendo A Volkswagen Voltando com a Audi Absolvendo a Salve E A outra possibilidade Essa Dá muito pano pra manga É a Andretti Porque Andretti Ocorre que Não é isso Que algumas equipes Querem Não é isso Que alguns chefes De equipes Querem Por aquela história Money That's what I want Já dizia Aquela canção Dos Beatles Ou então A do Pink Floyd Get back Money Get away Enfim Todo mundo Quero O seu quinhão Farinha pouca Meu pirão primeiro Porque com 11 equipes Com 12 Com 13 O percentual de lucro Da receita Que é repartida Entre as equipes Da Fórmula 1 Evidentemente é menor Então Quem ganha hoje Uma fatia X E vai ganhar X Menos 15 Quando Houver uma décima primeira equipe Aí é claro Que esse pessoal reclama E muita gente Não quer mesmo Andretti na Fórmula 1 O que seria uma pena Porque parece Que Michael e Mario Andretti Têm feito gestões E têm provado Por A mais B Que existe Condição financeira E existe Condição técnica De a equipe Liderar um projeto De carro De Fórmula 1 Porque hoje Ao contrário Do que já aconteceu No passado Nenhuma equipe Pode Deixar De fazer O seu chassi Ok A Haas Fez com a Dallara É Mas o carro Só foi usado Por ela Não pode Hoje um construtor Fornecer um carro Para uma equipe privada Como já aconteceu Na categoria Até os anos 1980 Depois disso A FIA Passou a não autorizar Esse procedimento É uma pena Para o esporte Ficou muito elitista Ficou muito limitado Cenas dos próximos capítulos O certo é Que a Volkswagen Oficializa A compra Da Salber E a equipe Em 2026 Passa a se chamar Audi A gente se vê Nessa quinta-feira Com o TBT Do Amil por Hora Que vai trazer Uma história Daquelas E também Com o Live Falando Sabem do que? 28 de outubro 10 anos Da morte Do autódromo De Jacarepaguá Vocês acham Que a gente ia deixar Passar batida Essa data? Nem pensar André Buriti Vai estar com a gente Para a gente Bater um papo Não só sobre o Jacarepaguá Mas também sobre Certas histórias De laudos ambientais De Duvi Deodoro A gente se vê Tchau, tchau Tchau